O júri começou na manhã desta terça e deve durar cerca de três dias. Os três acusados envolvidos no assassinato dos advogados Marcos Abrígio Chaves e Frank Alessandro Carvalhais de Assis passam pelo crivo dos jurados. Ney Castelli, fazendeiro apontado como mandante dos crimes. Élica Ribeiro Gomes, namorada de Pedro Henrique Martins Soares, o executor dos homicídios já condenado. E Cosme Lompa Tavares, intermediário entre Ney e Pedro Henrique. Pedro foi a júri popular em maio do ano passado, porque a defesa dele não recorreu da acusação, fazendo com que o julgamento acontecesse antes dos demais. Os advogados que defendem o homem apontado como mandante dos crimes são de outros estados. O advogado Tadeu Bastos atua em nome da família das vítimas, como assistente de acusação. As testemunhas que foram ouvidas foram consolidando as provas trazidas no inquérito, foram representadas as provas que foram produzidas na instrução processual. 28 de outubro de 2020, por volta de duas e meia da tarde. Era o ano em que eclodiu a pandemia da Covid-19. Muitas pessoas, era normal andar de máscara pelas ruas. O que, claro, dificultava a identificação das pessoas. Nós estamos aqui em plena rua 9A, no setor aeroporto em Goiânia. Pedro Henrique Martins foi condenado a 45 anos de prisão. João Aberson não teve a mesma sorte, entre aspas. Foi encontrado pela polícia lá no Tocantins e morreu durante um confronto. Os dois foram contratados, segundo a investigação, pelo fazendeiro Ney Castelli. Ele teria ficado revoltado porque perdeu uma ação de reintegração de posse na justiça. Ele teria perdido a terra. E aí, ele teria que pagar cerca de 4 milhões e 600 mil reais em honorários sucumenciais aos advogados que ganharam a causa. Sob essa revolta, ele decide que os advogados deveriam morrer. Ele utiliza um intermediário, que inclusive agora está sendo julgado com ele. E aí, ele chega a esses dois pistoleiros. A negociação, segundo a investigação, seria a seguinte. Se os dois conseguissem matar os advogados sem ser pegos pela polícia, ele pagaria 100 mil reais pelo crime encomendado. Se os dois fossem pegos pela polícia, como aconteceu, ele pagaria 500 mil, meio milhão pelo serviço e para que os dois, ó, ficassem de bico calado. De imediato, eles fazem tudo parecer um latrocínio. Na verdade, eles fazem parecer ali que seria um roubo. Inclusive, levam 2 mil reais dos advogados. Mas ainda assim, eles atiram contra os dois e somem. Vão embora. Uma força-tarefa foi mantada pela polícia do estado de Goiás. Os executores foram encontrados no Tocantins. A investigação segue. O nome de Ney Castelli como mandante aparece. A polícia vai atrás. O prende. E agora, algum tempo depois do crime, quase 3 anos após o crime, ele vai à júri popular. Eles confessaram no primeiro momento. Houve demonstração de pagamento por parte do intermediário ao executor. O encontro do mandante com o intermediário e o executor. Então, isso tudo ficou muito consolidado. A carona que o intermediário deu para os executores até Goiânia. Então, isso não tem questionamento.